O seu Alcebiades e a dona Joana estão casados há 60 anos. Pelo menos uma vez por mês, o casal vai ao mercado comprar o que está faltando na dispensa de casa. Nessa rede, que tem caixa exclusivo para as prioridades, o atendimento foi rapidinho. Mas eles contam que em outros locais, nem sempre é assim. Já teve uma vez que a pessoa fala assim, o senhor também atravessou, mostra a minha identidade e fala, é um direito meu. E adivinha só quem mais reclama de ceder a vez para o casal. É gente novo mesmo, né? Às vezes está na fila, a gente vai passar e isso reclama, né? Dar prioridade para quem tem mais de 60 anos é obrigatório por lei há 15 anos. O que pouca gente sabe é que o seu Alcebiades, que tem 92 anos, se enquadra numa outra categoria, o da super prioridade. Desde o ano passado entrou em vigor um novo artigo do Estatuto do Idoso, que garante prioridade especial para quem tem mais de 80 anos, inclusive sobre outros idosos. A mudança foi necessária por conta do envelhecimento da população brasileira. Hoje uma pessoa com 60 anos já não é considerada tão velha assim. É justa prioridade acima dos 80 anos, né? Pelo tempo de vida que essa pessoa tem e a expectativa de futura de vida dela também. A advogada é presidente da comissão do advogado sênior da OAB em Goiás. Ela explica que os estabelecimentos públicos e privados têm que garantir a prioridade máxima para quem tem mais de 80 anos. Isso deve acontecer, inclusive, nos processos judiciais. Através de petição, o advogado encaminha no processo, junto com um documento que prove a idade do idoso, acima de 80 anos, e pede a prioridade das prioridades. Seu Sebastião conhece a lei e não admite ser desrespeitado. Tem coisas que eles começam a fazer pouco caso pela idade, mas eu reclamo logo, exige o meu direito, aí eles têm que atender direitinho.